Música Camarão amarelo ali, ó Top demais Tá piscando Tá gravando Já vamos nós na correria das entregas Irmãozinho Vamos fazer uma coleta lá no shopping E depois levar lá no Jardim Del Rey Vocês vão aí na minha companhia Na Garupa Você que tá pela primeira vez Você está no canal Barbeiragem Poço de Calda Olha que jeta, velho Sou fã desse carro Um dia quem sabe, né Você tá na Garupa do Barbeiragem Poço de Calda Meu irmão Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Mandar um salve pra todos os parceiros do canal Todos os inscritos aí Todos que curtem O canal Barbeiragem Poço de Caldas Aqui no Corredor Aqui no Corredor, pessoal Você tem que ir de boa Porque o que tem aí, ó A tia mudou de faixa Já não deu seta O que tem de gente que atravessa fora da faixa Entre os carros Tem que ir de boa Você tem que ir no Com a mão no No freio É, pessoal Top É, pau na carenada Lá vem Você tá vendo só Quantas pessoas atravessando A rua fora da faixa, cara É foda, velho Não é fácil, não, cara Não é fácil, não, cara Você viu só, cara Como que é complicado Aqui em Poço de Caldas, velho Mas atravessa fora da faixa Direto, cara É foda Outra carenada aqui Limite aqui Limite aqui da João Pinheiro É 60km por hora Você que acompanha o canal Barbeiragem Poço de Caldas já sabe Ontem, cara Tomei um susto, velho Não tava gravando Mas vou compartilhar aqui com vocês Eu tava ali na Prefeito Chagas Fazendo esse mesmo caminho aqui, né Aí Ultrapassei em um voyaginho Quadrado Ele tava na direita Eu tava na esquerda Só que ele tava Ele ia sair pra esquerda Pra ultrapassar outro carro Aí ele quase saiu em cima de mim Eu dei uma buzinada E prossegui Ah, depois o cara veio atrás, velho Me cutucando Forçando a passagem Aí depois quando chegou na curva Eu dei uma reduzida Pra deixar ele passar Ele me deu uma fechada, cara Né, meu? Aí tudo bem De boa O cara ficou bravo, né Eu nem dei moral pra ele Ele foi embora E eu fui fazer o meu percurso, cara Mas ontem quase que ele me atropela Quase que passa por cima de mim A buzina, cara Os motoristas têm que entender Que a gente buzina Não é pra reclamar nada, não, cara É pra gente ser enxergado Entendeu? Pro pessoal escutar a gente E ver que tem alguém do lado dele Ou passando por ele, né, meu? Eu não sei se ele se assustou com a buzina Que rolo que deu Eu sei que ele Depois ele veio na minha captura Fazer Fazer com ponteirinha Aí, cara Eu peguei e fiquei com medo, velho Falar pra você Fiquei com medo da porra A pessoa, se o cara me fecha, velho Me joga na calçada Aí eu já tava fodido de novo É foda, cara Complicado É só pedindo a proteção divina mesmo É, meu Todo dia, a hora que eu saio de casa Que eu monto na moto Primeira coisa que eu faço É pedir perdão pelos meus pecados E pedir a proteção divina Porque É Não é fácil, não Não é fácil mesmo, cara Aí Olha o bike Um bike filmador aqui Só na GoPro aí, irmão É Chique, não Tem canal lá no YouTube, não? É? Tem canal no YouTube? Entendi Você tem canal no YouTube? Tem, mas eu não uso muito, não Ah, não? Você tem lá? Tem É É difícil acessar o YouTube, cara Mas Facebook E Instagram Ah, mas de vez em quando você faz uns vídeos O quê? De vez em quando você faz uns vídeos Faço, direto eu faço Ah, legal Aí no No YouTube eu tenho alguns, mas não de asfalto Ah, tô ligado Não é de MPB MPB é trilha, né? O quê? É trilha, né? É Você usa isso no YouTube? Uso Eu tenho 7 mil inscritos lá O quê? Eu tenho 7 mil inscritos É mesmo, cara? É É Bastante, hein? É Acessa lá em Barberage Poço de Caldas Barberage Poço de Caldas? É Amorou Pode pôr esse vídeo lá? Ué? Pode pôr esse deck na Pode pôr lá, deixa eu dar uma mensagem aí Então vai lá Aí, galera Ciclista é gente boa Um metro e meio Você salva uma vida É verdade O ciclista é cinco segundos Nós somos humanos Isso, irmão É isso aí Ótima mensagem, velho Ó Eu sinto Eu sinto o mesmo de você, velho A mesma coisa O povo não respeita duas rodas Nem fudendo Não respeito Irmão Fica na paz Até mais Aí, irmão Depoimento do Maninho aí Salve pra vocês Se de pegar o nome dele É isso aí, cara Vamos respeitar o ciclista Vamos respeitar o motociclista Vamos respeitar os seres humanos, velho Você viu só a mensagem que o cara deixou aí, velho Que show de bola É, pessoal Você viu só a mensagem do irmãozinho Salve pra você, meu querido Que Deus te proteja Sempre Agora eu tenho que ver onde que eu vou parar aqui, velho Vou ter que entrar lá no shopping É isso aí, pessoal Vou fazer essa entreguinha aqui Já que a gente volta Tamo junto Tchau Tchau